Eu faço questão de dizer que apesar da pretensão do Bira de ser candidato a vereador em Fortaleza, no Ceará, não na Alagoasca, ele também já quis uma vez, mas agora é lá em Fortaleza, não é campanha porque ele ainda não manifestou a sua vontade de ser vereador, mas eu não posso deixar de mostrar esse momento emocionante da carreira política do Bira, por favor, olha só. Dando o meu livro, que ele me pediu, ele não pagou, pediu o livro, pediu o livro para dar para o governador Cid Gomes no Ceará, olha a carinha dele. E ainda tem a cara de pau de dizer para mim que comprou o livro, que ser conhosa, tira, tira, pronto. Não, é brincadeira, ele comprou. Não é o que me disse o Fabinho, que deu o livro para ele, agora... Você sabe se o Fabinho vendeu para ele, isso não se tem certeza. Pedro Bial, vem cá, meu amigo! Parabéns pelo programa novo. Obrigado, Jô. E adorei o tema de escolha sobre o politicamente correto, que é um inferno, né? Eu acho que vai perpassar todos os programas, essa questão do politicamente correto. Está muito atual, todo mundo está ligado nisso, o que se diz, o que se fala, como se fala. Eu, por exemplo, não posso usar gordo, porque é uma coisa que pode insultar. Gordo tem que ser possuidor de uma imagem física alternativa. Pô, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Quais são os temas a serem debatidos? Você pode dar uma... Alguns eu já posso. Agora, a gente... Amanhã, a gente tem... Privacidade. Invasão e evasão. E aí, discute-se, discute-se. A gente pensa, brinca, reflete sobre esse mundo em que tudo é filmado. Você está sendo filmado aquela... Sorria, você está sendo filmado o tempo todo. E quando não é... Não são câmeras de segurança ou câmeras de... É a própria pessoa que filma seus momentos mais íntimos em casa e compartilha. É. Com milhares, milhões de desconhecidos. Com quem for, né? Sobre coisas de extrema importância, né? Foi jantar. Acordei. Arrotei. É. Não, tudo já é isso. Aí a gente dá uma viajada nesse primeiro tema. Depois, o programa da semana que vem vai ser sobre amores gays. A briga dos gays pelo direito ao casamento civil. Pelo direito a constituírem família, terem filhos. E aí eu falei... Aí eu estava conversando, eu fui fazer a matéria de um casamento emocionante. 50 casais gays fazendo união estável, porque existe essa briga no Tribunal de Justiça do Rio. E foi comovente. Mas chega uma hora perguntando, vem cá, mas gay sempre foi transgressor, contracultural. Vocês querem casar, ter filhos, tem caretice. Você sabe o quê? As únicas duas categorias que ainda defendem a instituição do matrimônio mesmo, os gays e os padres. E os padres gays. Acumulam de funções. Defendem mais ainda. Mas você sabe, eu acho que no caso dos gays, não deixa de ser uma transgressão eles quererem casar. E também... Eles serem incluídos é uma transgressão. E olha, quer saber, é bom para todo mundo, não é só bom para os gays, não. Não, e eles têm que ter direito às mesmas apurrinhações que os outros casais têm. Tem aquelas brigas domésticas e tal. Agora, Bial, esse negócio que você citou uma coisa curiosa, que é câmeras de segurança. Que, a meu ver, são câmeras de insegurança. Porque quando a gente vê a imagem, o cara já foi roubado, já bateram nele, está sendo assaltado. Hoje tinha uma imagem de um senhor tomando um tiro na cabeça. É, mas em algumas circunstâncias elas já inibem. Uma vez que se sabe que tem câmeras ali, pode ser um elemento inibidor também. É verdade, muitas vezes a gente só vê depois do fato consumado. O cara está de capuz ou está de capacete de moto. Vou adiantar uma história do programa de amanhã, em que hoje discute-se a presença de câmeras nas escolas. Há escolas que querem botar câmeras nos banheiros e as meninas gostam de levantar a sala. Bom, mas imagine isso numa escola pública com 3 mil alunos. Como é que você vai fazer? Sem funcionário, com as verbas para educação, essa maravilha que temos aqui nesse país. Aí uma outra diretora de escola, uma escola particular, contou uma história do Joãozinho, que teria agredido uma colega. E ele, não, não, não. E a diretora virou para o Joãozinho e falou assim, mas Joãozinho, foi filmado. E ele, graças a Deus, justiça será feita. Olha só. Porque mostrava que na cena, que tinha sido sem querer, que ela tinha agarrado ele, tinha no susto machucado a menina, não tinha sido uma agressão. Então é, o que está rolando na moral é que todos os temas que a gente aborda, todos têm um subtexto, para usar essa palavra meio chata. Não, porque todos... Olha aí, isso aí já é um tema. É que algumas são meio gastas, por exemplo, eu já não aguento mais falar, está no meu DNA, está no DNA de não sei o que, estou achando meio abusado isso. Mas é que eu sou meio implicante com algumas palavras. Tem uns que falam que está no DNR. Mas eu me perdi, o que eu ia dizer mesmo? Eu também não me lembro. Não, eu lembro, sim. Você estava falando do menininho que usou como prova... Ah, não, a ambivalência. A ambivalência. Está em todos os tempos. Porque é um bocado de pretensão a gente querer discutir questões morais. Mas também, se a gente não tiver uma proposta que nos desafie, não interessa. Aí cai também, não, cai politicamente incorreto. Fui conversar com algumas pessoas que eu admiro muito antes do programa para me preparar. Uma delas, Fernanda Montenegro. Ela falou, Pedro, nada de conversa apaziguada. Eu adorei essa expressão. Adorei essa expressão. Nada de conversa apaziguada. Então, essa coisa da ambivalência, todo mundo fala assim, que linda essa catedral toda de mármore. Vai ver a pedreira, a montanha que destruíram para construir a catedral. Para chegar nela. É o tempo todo isso, para construir uma coisa se destrói outra. É tudo ambivalência e a gente tem que lidar, fazer embaixadinha com isso mesmo. Eu adorei ver você na rua de novo. Ver o repórter de rua ali, com o mesmo traquejo, com o mesmo pique, com o mesmo ímpeto. E que era uma coisa que eu sentia falta. E eu dizia, mas o Pedro tem uma cama de coisas que ele faz lindamente e que no programa tem a ocasião, tem a possibilidade de fazer. Você não sentia falta dessa atividade, vou chamar de quase marginal? É, sim. Me fez muito bem voltar à rua nesses termos. O desafio é voltar à rua, mas contar as histórias fora do código telejornalístico convencional. Mas é o que acontece. É o que está acontecendo. Porque misturou o repórter de tanto tempo com o apresentador de um programa muito popular, o Big Brother, de entretenimento. E que profissional e que pessoa saiu desse encontro? É o Namoral. Exatamente. E tem, quer dizer, dá margem para você expressar uma série de coisas que estavam meio abafadas, vamos dizer, né? Com vontade de sair. Tinha que ter, tinha que ter esse programa. Eu acho que é até uma obrigação. Eu estou chamando você aqui muito antes do programa. Você estava viajando, aliás, por ocasião do lançamento do documentário que você fez sobre o meu amigo Jorge Maltner, que é uma pessoa muito querida. Singular, no mínimo, para dizer o mínimo. Talvez não, ele é plural. Jorge é muita gente. São tantos Jorge. E tem uma época que o Aguilar, ele e eu, a gente saía muito juntos, depois de Nova York, também com o Neville. E sempre foi uma figura fascinante, inclusive na época pelo contraste de como ele se vestia, que era uma coisa que podia ser mais careta, e tudo que ele pensava e dizia. Eu vou pedir para mostrar até um trecho do documentário que se chama O Filho do Holocausto. É, porque foi adaptado, quer dizer, inspirado. Eu digo, uma leitura do livro O Filho do Holocausto, que é o livro de memórias dele de infância, adolescência, até o começo da juventude. Vamos lá, por favor. Não vou aborrecer o psicanalista, não vou. Você acha que eu gostaria de levar? É uma pessoa tão formidável, que eu já entro dando risada, que eu sei que nós vamos contar, falar. Eu chego lá e... É a filha dele, né, amor? É diferente. É o seguinte. Eu conto problemas, por exemplo, políticos, que eu não posso repetir aqui. Mas, pai, você está jogando dinheiro fora, pai. Não estou, porque eu dou risada. O pai, o psicanalista é para ajudar os problemas que a gente tem, não é para falar sobre coisas externas, é sobre assuntos internos. Mas o que ele faz, ele acha que eu sou mais... Porque talvez você não aborreça ele. Então está certo. Ou você deve aborrecê-lo. Você não tem que fazer média com ele. Mas não interesse nenhum. Você acha que eu, por exemplo, eu resolvo meus problemas. Não resolve. Mas aí que está, eu... Isso é o que eu faço, isso é o que eu creio. Mas você não resolve. Sabe que... Eles são parados. Você sabe para que... Por que você faz análise, então? Pressão pública. E a Mora está linda, não é? A Mora está linda. Essa sequência do filme é um filme dentro do filme. Encontro de pai e filha. Uma prestação de contas. E eu adoro essa fala. Toda vez que o filme é exibido, nessa hora de pressão pública, o cinema vem abaixo. Morre de rir. Mas eu fico me perguntando se todo mundo não faz análise por pressão pública. Uma boa parte faz. Porque tem sempre... Ah, você precisa fazer análise. É tão bom. Eu acho que deve... Então você está incomodando tanto que vai fazer análise. Uma porrinha a mais vai fazer análise. Mas realmente, que há uma pressão, há, né? E também teve uma época que não existe. Não é mais, mas teve uma época que era moda. Sem dúvida. A pessoa ter o seu analista, ter uma charge do jaguar, maravilhosa, do psicanalista em cima do peito do psicanalizado, deitado no divã. E o analista dizendo para ele, tarado! O auge do problema. Agora, o documentário, como é que surgiu a ideia de fazer esse documentário? Eu sempre amei o Jorge, mas quando li o livro, eu fiquei muito comovido com a semelhança com a minha história. Que eu também, digamos, para usar a expressão, sou um filho do holocausto. Meus pais também vieram refugiados da Alemanha nazista. E aí, eu tinha... E o meu parceiro na direção desse filme é o Heitor Dallancourt. Um grande amigo que tocou com o Mautner na década de 90. A ideia de fazer o filme foi dele. E aí, a gente se juntou com o Canal Brasil. Eu co-produzi junto com o Canal Brasil. A Unip também co-produziu. E ficou bom. Ficou bom. Porque eu tinha um trauma com o cinema, que era o meu filme... Outras Histórias, do Guimarães Rosa. Um filme bonito e tudo, mas não comunicava. O Guimarães Rosa é difícil. E eu fiz um filme difícil. Então, era de difícil comunicação. Quem conhece e gosta do Guimarães Rosa, gostava. Mas esse filme foi a minha forma. O filme comunica. Comunica. No Festival do Recife, que foi exibido, terminou com todo mundo dançando junto com o filme. Então, eu estou bastante orgulhoso. Deve ser lançado em setembro, por aí. E o... Bom, o... O Deus da Suve e da Morte, o primeiro livro dele, que é um livro extraordinário, né? E foi mais ou menos na época que eu conheci o Mato. Ele frequentava muito a minha casa. Ele deu o título ao livro da Tereza, com quem eu era casado, a Tereza Austrizes, um livro de poesia. E ele deu o título, que é maravilhoso. O Aguilar fez a capa e ele fez o prefácio. E o título, que era Delírios e Visões de uma Feiticeira. É a cara do Malkner, né? O título. Incrível. Não, e pensar que Deus da Chuva e da Morte, ele escreveu, ele tinha 16, 17 anos. E ganhou o prêmio Jabuti, com o primeiro livro. E lembrar que em Sampa, quando o Caetano canta, Seus Deuses da Chuva, Seus Deuses... É citando também, Deus da Chuva e da Morte, né? Agora, voltando ao programa, né? Quanto tempo para fazer o programa? Quantos dias? Como é que é feito? Fala um pouco do... Primeiro, foi pensado durante anos. Desde 2008, quando eu deixei o Fantástico, Eu venho fazendo pilotos, os pilotos não eram considerados... Enfim, não foram aprovados para exibição em TV aberta, Foram exibidos na Globo News, mas a ideia foi se... Foi amadurecendo, amadurecendo. E agora eu estou com o time de... A direção-geral é do Luiz Gleiser, E eu estou com o time de autores muito bons. Ah, é o Gleiser que está... É. E os autores são o Marcel Sotomaior, a Fernanda Escalza, João Carrascoza, a Mariana Reade, Que, na verdade, eu gosto de ser chamada Reed, Porque é o final dos contos filha de inglês. Claro. Mas aí eu falo, mas então eu tenho que ser Biel, né? Biel. Biel. Mas enfim, isso é uma implicância só, Uma branda implicância com a Mariana. É um time massa de autores. A gente se reúne e a gente procura. Isso é um bom tema? É um bom tema. Mas como isso vira televisão? Como é que a gente vai contar uma história? Como é que isso vai ser um programa animado, divertido, E que tenha conteúdo? E aí quebra-se a cabeça. E como vai ser, que eu acho que é uma preocupação também, Nesse tipo, em qualquer programa, Como vai ser o quinto programa, digamos, né? Você tem que pensar lá na frente. A gente tem aí um número de episódios que eu não quero nem dizer. Sim, claro. Mas eu acho que tem, Eu estou sentindo que tem umas coisas conspirando a favor do Namoral. Estreou bem. Aí o segundo programa eu acho que está melhor que o primeiro. O segundo, em geral, as pessoas falam, Eu vi o primeiro, pô, vai lhe ver. Quem sabe o segundo. Aí o terceiro. Aí já, aí já é, né? Chega no terceiro, já é. E na prática, quantos dias para fazer? Um dia. Um dia. Grava como se fosse ao vivo. No sábado, grava como se fosse ao vivo. Como o seu. Direto. Vamos lá. Direto. É. E aí dá uma... Às vezes fica um pouquinho mais longo do que o tempo. E a gente dá um ajuste fino, uma paradinha na ilha e vamos lá. Agora, Pedro, antes mesmo, antes de fazer jornalismo, Você era um homem de cinema, né? Primeiro trabalhei com cinema. Primeiro trabalhei com cinema. Meu primeiro trabalho profissional foi um curta-metragem, que eu não mostro nem sobre tortura. Mas nós temos, nós conseguimos. Não, 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 não tem, não. Você tem que... Mas eu montei na Moviola, que o Glauber Rocha estava montando, A Idade da Terra. Nos intervalos que ele saía, eu entrava na Moviola e montei o meu filme. Ficava olhando o Glauber assim, com aquela reverência e tudo. E aí fiz esse primeiro curta-metragem. Mas não há... Hoje até já há uma indústria incipiente, mas há uma indústria de cinema no Brasil. Mas não havia indústria nenhuma de cinema. E eu tinha que me virar. E que que foi esse documentário que você não mostra? Eu só não ensinerei os negativos, mas ele está... Eu nem sei onde é que ele está. Isso pode ser uma bela promoção para lançar. Tem uma cena bonitinha, mas... Que é um pouco autobiográfico, um filho, uma relação com a mãe, de piano. Ele... O menino começa a tocar na máquina de escrever, Jumping Jack Flash. Aí é bonito. Tocando Jumping Jack Flash na máquina de escrever. Hoje, máquina de escrever... Precisa explicar o que é uma máquina de escrever? Não, acho que não. É um computador em que as coisas já saiam impressas de se inscrever. É, direto. Super moderno. Mas o Jumping Jack continua. O Jumping Jack Flash. Continua. Live and kicking. É. Eu vou continuar aqui com o meu amigo Pedro. Vou chamar a vinheta e vou continuar, que temos mais perguntas. Inclusive, pergunta vindo de fora. Vamos lá. Tenho aqui ao meu lado o jogador de basquete, Pedro Bial. Já jogou basquete, não já? Sim, cheguei a vestir a camisa verde e amarela, sub-21, e planejava ser um grande jogador. Em que clube? Começou a clube? Eu só defendia as cores do Fluminense. Só. Foi o meu único clube. Está vendo? E seleção carioca, seleção brasileira juvenil, sub-21. Até que teve um campeonato brasileiro em que eu era da seleção carioca e o capitão da seleção paulista era um cara chamado Oscar. Opa! Aí eu fiz a opção preferencial pelo jornalismo. Fez bem, fez bem. Abandonei o basquete. Meu tio Canella era o técnico... Conheci o Canella. Conheceu o Canella? Joguei contra times dirigidos por ele, mas não figura... Agora, Pedro, você sabe que eu falei que tem perguntas de fora para você. Então, vamos soltar no telão a pergunta do meu amigo Renato Machado, que na época trabalhou comigo como ator... Meu amor, Renato Machado, a voz mais linda do Brasil. Vamos lá! Salve, Pedro! Salve, Jô! Pedro Bial, eu passo todo dia por lugares que você conhece bem, aqui por esse bairro, perto do escritório da Globo, em Londres. E eu queria fazer uma pergunta de correspondente para correspondente. Quando você cobriu o leste europeu, naquela situação, depois da queda do muro, qual foi o momento mais difícil? Obrigado, Renato. Vou começar respondendo pelo momento mais prazeroso. Estávamos eu e Paulo Francis fazendo as lentas mudanças no socialismo real, na Hungria, que naquele momento era a vanguarda da transformação, da busca de um socialismo com face humana. E quando ligaram, olha, a solidariedade vai tomar o poder na Polônia, corram para a Polônia. Então, todo o início do castelo de cartas que desabou da cortina de ferro, eu fiz vivendo dia a dia, meses a fio, com o Paulo Francis. E aí nós nos tornamos muito amigos e foi quase filial a minha relação com ele. Eu queria falar isso porque era uma inspiração e ele falava assim, mete o pau nos comunistas, a gente bota pra quebrar. Era uma figuraça. Ele era um ex-trotskista, né? Eu perguntei, como é que você, ex-trotskista, virou monetarista? Eu perguntei, como a certa feita, em buchelas, eu vi aquela gente passando, rica, bem alimentada. Eu falei, o que interessa é paz e prosperidade. O que as pessoas querem é paz e chance de prosperar. Estava certo. Mas, enfim, o sufoco de 89 foi Romênia, dezembro de 89, que, na verdade, foi o único golpe de Estado de 89. Todas as outras foram revoluções populares, na Alemanha, na Tchecoslováquia, na Polônia, na União. Lá foi golpe de Estado e perigosíssimo. Morreu muito jornalista. E lá passamos perigo, assim... Físico mesmo, né? A gente, naquela época, pra transmitir uma reportagem, tinha que ir emissora de TV local. Só que a emissora de TV local era a sede do governo revolucionário. A gente chegou com um carro, com os faróis acesos, veio na frente um tanque com os carros... E aquela língua romena tem palavras latinas? Lumina, lumina, lumina. Paca o farol! Porque estava cheio de franco-atirador em volta da gente. Que é uma língua parecida demais com o italiano, inclusive, né? É mistura. É bem... E o Paulo estava nessa? O Paulo França estava nessa? Nessa ele não estava. Não, nessa ele não estava. Nessa estava Sérgio Guil, estava Jaime Brito, Suzy Altman, talvez eu esteja... O Pipo, o operador. Tinha uma equipe grande. A gente viajava com o Willow de edição. Já tudo... Não era esse negócio de editor no notebook, não. Era de namarra. Curioso que eu ia almoçar com o Paulo no dia que ele morreu. Me ligou, o Borghetti me ligou, ele disse assim, eu estava em Nova York, ele disse assim, olha, morreu o Paulo França. Eu falei, não, não é possível que eu vou almoçar com ele. Como assim? Você não se dá conta... É! É uma coisa tão inesperada. Como assim? Você estava vivo, né? É, eu falei uma hora no telefone com o Paulo, na véspera da morte dele. Conversamos, conversamos. Também dá uma... Faz uma falta. É verdade. Faz uma falta. Agora, como é a questão da do relógio pendurado na cintura? Que eu estou aqui fascinando. É o seguinte, eu comecei a desenvolver umas reações alérgicas ao relógio de pulso. Ao couro, ao metal, que é tudo? Tudo, couro, tudo. Aí o meu, então, psicanalista, o Francisco Dauti da Veiga, me deu... E te deu alta? É, não foi bem alta, a gente parou. Ah, que susto. A gente parou, não, não. Eu, no máximo, eu estou baixa. Então, isso aqui é um relógio que tem uma brincadeira legal. Porque ele, eu levo o tempo de cabeça para baixo. Porque ele tem que ficar de cabeça para baixo, porque eu faço assim, aí eu vejo. É um charme, né? Nossa, é uma inveja. Vou dar um para você. Eu vou te contar, não, que é isso. Olha só, como correspondente internacional, quer dizer, você ficou em Londres, no mesmo escritório. Entre 96, de 88 a 96. E chegou a cruzar com o Renato, ou não? Eu fui justamente para o lugar do Renato. O Renato voltou para o Brasil, eu fui para o lugar dele. Você sabe que, quer dizer, eu conheci o Renato como um ator. E ele era um ator de um talento extraordinário. Fernanda Montenegro, mais uma vez, me disse que era a maior promessa da geração dele. Era o grande ator da geração dele. Eu dirigi um Romeu e Julieta com a Regina Duarte, com o Heleno Prestes e ele. Ele dava, e também tinha outro jornalista, que depois ficou como jornalista, que é o Roberto Maia, que também era um ator fantástico. E o Macha Mocho, que era o apelido que a gente botou nele, que ele parecia, ele usava uns óculos enormes, iguais aos óculos de um personagem de história em quadrinho, que era Augustinho Mocho. Então ficou Macha Mocho. Ele dizia, não, mas o meu negócio é ser jornalista. Eu quero ser jornalista. Renato é uma figuraça, uma figuraça incrível. E você foi para o lugar que ele... Para o lugar do Renato. Cheguei em 13 de agosto de 88, eu cheguei para ser correspondente. E fui pegando o jeito. Em 89, o mundo caiu no meu colo. É verdade. Depois de 90, guerra do Golfo, do pai. Depois de 91, colapso da União Soviética. Pegou toda essa... Aquela coisa, sorte de repórter, né? É. E o Renato Machado aqui no Brasil se ruindo todo. Vamos ver uns trechos de matérias do Pedro Bial, por favor. E por que estão mandando jornalistas embora agora? A cidade de Basra parece já estar sob o controle da guarda republicana de Saddam. Para estes 140 brasileiros, o pesadelo acabou. Voltam para casa experimentando emoções contraditórias. Felizes, porque estão deixando a guerra para trás e tristes. E afinal, fizeram um bom dinheiro nesse país e foram felizes. Nós chegamos à última linha muçulmana antes das posições sérvias que cercam Sarajevo. E o Paulo Betis ali fingindo... Aí na Bosnia, em Sarajevo, eu perdi os graves e agudos do ouvido direito. É bom que você está do meu lado bom. Não, teve uma bomba que caiu muito perto. Tinha aquele saco de areia que os estilhaços nós ficamos protegidos, mas a onda sonora veio. Anos depois, isso foi em 96, ali apareceu a data. Em 96 eu fui fazer uma audiometria, só quando voltei para o Brasil. E o médico olhou e disse, você já praticou o tiro ao alvo? Não, mas eu já fui alvo. Lembrei. Exatamente, lembrei do trauma, lembrei do momento. Teve uma reportagem aqui que enfiaram a mão nas suas calças. Como é que é essa história? Quando a multidão fica excitada, o indivíduo desaparece. Quando o indivíduo desaparece, aquele velho primata surge. Então, em manifestações do carinho do público, quando junta, juntou muita gente, ia um puxando para cá, outro puxando para cá, e um tentou enfiar o dedo. E não foi bom. Eu imagino, porque não valeu nem como exame de próstata. Não, não ia pedir nem uma segunda opinião, como for, né? Agora vamos falar um pouquinho dos seus pais. Seus pais vieram para o Brasil. Minha mãe veio logo em 1934, ou 1935, porque os pais dela vieram imediatamente depois da posse do cabo austríaco. Em 1933, Hitler estava em poder, eles eram comunistas, foram embora. Quer dizer, eles vieram pelo fato de serem comunistas, não pelo fato de serem judeus, né? Não, não, minha mãe é luterana. Mas o pai dela era, segundo as leis nazistas, ele era um quarto de sangue judeu. Pelo judaísmo não era. Meu pai era judeu sim, mas convertido em 1927. E se beneficiou de um acordo entre o Itamaraty e o Vaticano, que garantia vistos para judeus que tivessem sido convertidos ao catolicismo antes de 1933. E nessa janela entrou a chamada lista dos judeus do Vaticano. Mas o antissemitismo no nosso Ministério das Relações Exteriores e na Embaixada de Berlim era tão grande que dos 2 mil vistos prometidos saíram 800. E meu pai foi o 699. E pegou um navio assim, uma última vaga que teve no navio, uma família, que eles davam prioridades a famílias, na Antuérpia. Aí uma família, quando soube que era América do Sul, não América, América do Sul nós não vamos, não foram. Aí meu pai veio na volta, esse navio explodiu numa mina, era o último navio que estava fazendo. Ele chegou aqui já em 40, já em plena guerra. E aí ele foi alugar um lugar para dormir, um cantinho para dormir, e foi para a livraria transatlântica, que era a livraria de livros alemães da família de minha mãe. E aí ele arrumou um quarto. Uma vez eu fui entrevistar o Antônio Cândido, que não dá entrevistas, e aí ele resolveu me dar entrevista, mas ele falou assim, agora, antes, e era uma equipe de cinema, 16 minutos, antes de entrar todo mundo, eu quero falar uma coisa com você. Pedro, eu só estou dando entrevista para você, em gratidão à sua família, porque ela acolheu uma grande amiga minha, que era uma judia, refugiada, por isso que eu estou dando essa entrevista. Fiquei super emocionado. É emocionante. E aí meu pai viu a moça que trabalhava vendendo os livros, que era minha mãe, e aí começou. E depois, mais tarde, ele começou a ver, no Rio, os ensaios do Teatro do Estudante, de Sérgio Cardoso e Sérgio Brito, fazendo o Hamlet. Mas qual o Carlos Magno, não é? Não, era o... Ah, não já era a companhia dos dois? Era o... Os comediantes? O Wolfgang era o diretor alemão. E aí, o meu pai, que tinha perdido o pai ainda mais jovem do que eu, ficou obcecado com o negócio do Hamlet, e ia ver a peça todos os dias, todos os dias. No dia da estreia, o diretor de cena, que é o nome mais pomposo para a contra-rega, deu uma paura, sumiu. Aí meu pai falou, eu conheço a peça de cor, eu faço. E assim ele começou a carreira no teatro, foi um dos fundadores do TBC. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. E até hoje, toda vez que eu encontro o Fernando. Bom, eu ouvi muita coisa bacana quando criança, sabe? Minha casa era frequentada por Cacilda, Valmor, Fernanda, Fernanda, Zimbinski. Eu ia aos teatros, ouvia a Tônia. Enfim, é melhor que escola, às vezes, né? É melhor que escola. E além do que, ele conseguiu me botar uma boa escola, porque largou o vício de apostar em cavalinho, conseguiu pagar o Santo Inácio para mim. Você gosta de Corrida do Cavalo? Eu não, não. Meu pai era viciado com o Rio de Cavalo, mas aí o M. Silva, o Bequinho, um dia no aniversário... O M. Silva, Bequinho, campeão de estatística, trancou-se com o meu pai, em uma hora lá, conversou, falou coisas para o meu pai e nunca mais pisou no jockey. Aí sempre ficou essa coisa, o que ele falou, o que ele falou? Coisa de três anos atrás, eu localizei o Bequinho, com uma graça, chantou comigo. O que eu falei, Pedro? Não falei nada, falei só que eu trabalho lá, eu vou todo dia às quatro da manhã, pronto os cavalos. Eu não acerto nunca, ele acha que vai acertar? O cara conhecia tudo, então não era nada de... Era simplesmente... A sabedoria do campeão de estatística, inclusive, né? Campeão do Zasso, Bequinho, grande campeão. Agora, quem gosta até hoje dos cavalinhos é meu irmão, meu irmão gosta de... Mas está sob controle, o vício está sob controle. O que tem de bonito é o seguinte, meu pai, para a energia da compulsão do vício que ele tinha pelos cavalos, ele transferiu para quê? Para o Fluminense. E daí... Aí daí a gente ia ver todos os jogos do Fluminense, daí todo jogo, no intervalo, ele saía da cadeira cativa, ia falar com um homem na tribuna de imprensa, que eu olhava, que esse homem com cara de sapo, Nelson Rodrigues. Era muito amigo e tal. Qual é você nessas viagens todas, como repórter? Aliás, o Chateaubriand queria sempre você chamar de repórter, não de jornalista. Não, eu sou repórter. Qual foi a coisa, a comida mais exótica que você teve que comer sem ser, por obrigação, profissional? Quer dizer, está num lugar, não tem outra coisa, vai isso mesmo. Os nômades, os brinduinos, são muito... Daí vem a nossa coisa de hospitalidade, o nosso pezinho lá, que vem de lá. E aí, o chefe da equipe, que era eu, ele é agraciado, um arroz de carneiro maravilhoso e tudo, mas o olho era pra mim. Aí eu comi. Agora, depois eu descobri, lendo o Antônio Bourdain, que o olho você tem que comer como uva, tem que fazer assim, porque aí é bom, se você engolha assim, não... E na China... Quer dizer, não pode morder o olho. Não, não, tem que ser que nem uva, assim. Não sabia, eu encolhi... E na China, comi cobra. E não achei grandes coisas. Mas eu adoro... Olha o Bira... Morta, Bira. Cobra morta. E tem sempre a pessoa que fala assim, tudo que é comida estranha, tem gosto de galinha. Não é verdade, não é? A cobra é um pouquinho... É um pouquinho, um franguinho. É uma galinha meio marítima, com muita espinha. Olha, não achei muita... E eu gosto de experimentar... A cobra tem muita espinha? Muita espinha. Engraçado, né? Mas eu gosto de experimentar coisas estranhas. Onde eu vou, eu quero comer o prato local. Eu já comi as coisas mais estranhas. E, em geral, eu gosto. Tem um prato que o Bira não come, nem... Se estiver passando fome, que é postra, não é, Bira? Não come de jeito... Não come. O cheiro é muito estranho. O cheiro é muito estranho. Não, não. E também... É sexy, Bira. Eu acho que nesse horário a gente já pode... De jeito nenhum. É afrodisíaco. Não, não, não. Não tem jeito. Nesse horário a gente já pode revelar algumas coisas... Algumas confidências que foram feitas. É o seguinte, ele não faz sexo oral nunca. Você não sabe o que está perdendo, Bira. Bom, eu conversei aqui com o meu querido Pedro Bial. Não... Também adorei. Não percam as quintas-feiras depois de Gabriela. Na moral. Pedro, obrigado, querido. Obrigado na moral, Jô. Obrigadão. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado.